oi pessoal tudo bom aqui o emiliano pereira passando aqui para dar mais uma dica de viola então essa dica vou dar hoje é muito simples mas pra mim mudou minha vida assim que é um ritmo que é muito é fica muito bom na viola é um ritmo que eu utilizei bastante utilizo até hoje né nas composições que eu faço e muitas músicas pelas quais eu me canto até hoje de viola né são feitas em cima desse ritmo então eu chamo esse ritmo de galope não sei se existem outros nomes para ele mas chama de galope é um ritmo que ele imita o galope de um de um cavalo mesmo né se fosse então ele a gente vai imitar isso aqui nas cordas da viola né fica mais ou menos assim então por muito tempo eu ficava encantado com essas músicas do homer satyr né até hoje fico encantado são muito bonitas essas músicas como luzeiro é a música doma tem outras músicas de outros violeiros do fernando deg tem introduções de modos de viola até não tinha um carreiro que é usado é o ritmo se não for esse é parecido com esse por exemplo o início do mineiro italiano né que tem uma coisa tipo alguma coisa assim né então por muito tempo eu tentei tirar isso de de ouvido demorei até para descobrir até até que eu descobri como que era feito então principalmente o ritmo da música luzeiro né no do homem satyr eu achava que era mais complicado antes porque a gente ouvindo é parece que tem mais notas do que realmente tem né a viola também tem essa coisa de ressoar muito né com as cordas soltas e também no caso dessa música tem a percussão tudo que faz um uma cama ali da pressão que tem mais notas acontecendo na verdade são apenas três notas esse ritmo então seria isso aqui ó muito simples ó a gente vai tocar com o polegar aqui o bordão se for lá né toca uma vez com o polegar uma vez com o indicador puxando a segunda corda para cima segundo par e depois o polegar de novo tocando uma outra nota da melodia geralmente a melodia tá nessa terceira nota então fica um dois três um dois três muito simples aí você vai aumentando a velocidade ele vai virando ficando com cara de galope né então a por exemplo a luzeiro né aqui no caso tô fazendo aqui é o polegar indicador tudo na quinta e segunda corda e a terceira nota que eu tô fazendo aqui é o polegar indicador tudo na quinta e segunda corda e a terceira nota que eu tô fazendo aqui ó o polegar fica sempre entre quarto quarto e terceiro par que é a melodia e por aí vai aí tem outro por exemplo a música doma né que é outra afinação mas ela é a mesma mesma levada né tem um trechinho que é assim né então ó aqui é o mesmo a mesma levada só que tô usando outras cordas mas é a mesma levada tem uma música minha chamada saracura que é essa mesma levada exatamente só que eu vou fazer duas cordas soltas lá em cima e embaixo eu faço só o bordão solto aqui em cima e uso as escalas duetadas aqui ó e tem outras músicas né tem a música chamada roseira também que é minha que é a mesma levada exatamente ó nessa no caso em vez de usar o indicador aqui pra tocar nota aguda eu uso eu vario aqui entre o médio e o anular né facilita um pouco por causa do posicionamento da mão né então é um ritmo fantástico que tem um efeito é muito legal na viola e e é simples de fazer parece mais difícil do que é né só praticar pra praticar isso em cima das escalas né fazer exercícios né assim tem inúmeras formas aí dá pra dá pra você ir colocando coisas mais complexas né colocar algumas outras notas aqui em cima mas dá pra começar desse básico aí do galope que são essas três notas certo pessoal obrigado aí pela atenção e se tiver alguma dica alguma coisa que eu possa ajudar também escreve aí nos comentários de repente eu posso fazer um vídeo aí também pra quem tiver outras dúvidas né e é isso aí nos vemos no próximo vídeo um abraço o o o o o o o